...como seu Salvador e Senhor, que deseja viver num relacionamento redentivo com Ele? Aceita o ensinamento bíblico contido na declaração da crença fundamental da Igreja de Ventilto 7 no dia e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Deseja ser batizado como testemunho público de sua fé em Jesus Cristo para ser aceito na comunidade da Igreja de Ventilto 7 no dia e deseja apoiar a Igreja em sua missão como fiel morton mediante sua influência pessoal, pismo e oferta e uma venda de serviço? Muito bem. Amém? Amém? Quantos de vocês, nesta noite, estão aqui presentes? Gostariam de dizer assim, para esses quatro? Parabéns pela sua precisão. Bem-vindo à família de Deus. Amém, amém. A filha Ana e a filha filha. Piscina, que é o nome da minha filha também. Que legal. Louvado seja Deus por isso. É muito difícil isso, hein? Encontrar três gerações juntas assim em certo barato. Louvado seja Deus por Deus. Nós vamos começar com o batismo da filina. E aí nós vamos... E olha essa água aqui, está bem fresquinha. Obrigado, Ed. Ed, eu acho que essa tarde passou colocando gênero nessa água. Ai, amor. Continua filmando, você faz a próxima. Acho que estava ficando esse lado aqui. Porque quando você vai se dar um dia, eu vou se dar um dia. Exato. E vim, vem aqui. A cabeça dentro da minha filha. O que é igualzinho? E eu vou se dar um dia. E eu vou se dar um dia. E eu vou se dar um dia. E fica de frente para vocês. E eu vou se dar um dia. Segura aqui. E essa mulher, essa mulher, essa mulher, essa mulher, essa mulher. E essa mulher. Tira mais uma vez. Vou colocar a Ana ali. Vou colocar a Fábio. Vou colocar a Fábio. Vou colocar a Fábio. Vou colocar a Fábio. Pedrida. A Pedrida já viveu bastante. Já viveu muita coisa desse mundo. E louvado seja Deus. Porque nesta noite. Para o perdão dos seus pecados. Para a nova vida em Cristo Jesus. Com o início do Evangelho. Batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem cá. Vem cá. Uma salva do Pai. Uma salva do Pai. Passou o frio? Passou. Ana, vamos lá. Você é mais para Jorge. Não, Nicola, precisa ter coisa. É a ordem. É a ordem da... É a ordem. É. É. Amém. Que bom que a esposa está ali também, está precisando, acho que o sonho que Odine esteja aqui também, vai chegar o dia a dia. Mas, nessa noite, para o perdão dos seus pecados, para a nova vida em Jesus, o ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. A pesquisa tem dez anos, tinha oito anos, eu acho que, se eu tivesse aqui com meus oito anos, eu acho que a água estava com o meu queijo. Mas, decida, louvado seja Deus, pela sua decisão por Jesus, ainda em sua feminilice, para a nova vida em Jesus, para o perdão dos seus pecados. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora sim, um abraço em família. Um abraço em família, vamos lá. Esse é um abraço em família. Que legal. É interessante, né, a história dessa família. O seu Adilson é sapateiro. Se você está com problema no sapato, já sabe, hein, Adilson? Quem que não tem problema no sapato em que momento, né? Todo mundo tem. E um dia, o Éder e a Siné, eles estavam passando lá e conheciam o seu Adilson. Uma pessoa simpática, atenciosa. E eles viram no seu Adilson, uma pessoa para ser salva por Jesus. E começaram a ir toda semana para lá. Não sei se eles levavam o sapato, porque não só levaram conversando fora lá, senhora de Deus. A irmã levou. Levou. E foram conversando, conversando, desenvolvendo amizade. Aí ofereceram o estudo lírico. Aí o irmão Adilson estudou a Bíblia, foi batizado. E aí esse contato continuou. E agora o Cristian chegou a ver do Cristian. Louvado seja Deus por isso. Cristian, louvado seja Deus pela sua decisão por Jesus. Jovem, mas já está entrando para o exército de Jesus Cristo. Que a graça de Deus tenha com você, que o Espírito Santo dirija. E nesta noite, quando perdamos seus pecados, para a nova vida de Jesus, com o início do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.